Fala galera, começando mais um vídeo e hoje eu trouxe para vocês aqui um Honda Civic 2019 infelizmente esse carro aqui acabou saindo de produção nacional aqui no Brasil, foram aí 24 anos se eu não me engano de produção nacional então hoje eu vim trazer para vocês esse Honda Civic aqui e claro que mais uma vez que foi com a parceria da Caragualto Elite de Jaraguá do Sul então bora conhecer o Honda Civic 2019 A CIDADE NO BRASIL I'm here to work Começando aqui pela parte da frente, tá, galera? Esse Civic não é aquele Civic Touring, tá? Então ele vem com os faróis do tipo canhão, né? Não são aqueles LEDs, tá? Aqui agora a barra é preta, né? Black Piano. O logo da Honda ali centralizado. Farol de neblina. Esse daqui, se eu não me engano, é aquele branco perolizado, né? Ali é onde vai a placa, né? E lembrando que motor, né? Motorização, consumo. Enquanto eu estiver falando do carro, vai estar aparecendo aí na tela pra vocês, tá? Vindo aqui pra parte lateral, a gente tem essa luz aqui, tá? Que lá fora ela é obrigatória, né? Se eu não me engano. Que tem que ficar uma luz amarelinha aqui do lado, tá? Aqui a gente tem o aro do carro, tá? Se eu não me engano, ele é uma roda 17, tá? Mas como eu já falei, vai estar sempre aparecendo aí no vídeo pra vocês, tá? Vindo aqui pra outra parte, a gente tem o espelho, tá? Ele é Black Piano, né? Aí toda a lateral do carro, né? Aqui a gente possui um cromado, que acompanha toda a carroceria até aqui atrás, né? Aqui na coluna, ele não é Black Piano, né? Ele é um preto fosco. Aqui, como eu já falei, temos as rodas. Aqui é o bocal do combustível. Já aqui na parte de trás, a gente possui os faróis dele, né? Que eu acho bem bonito, bem futurista, né? O escrito Civic ali, onde vai a placa. Aqui a gente também possui a câmera de ré, né? E aqui os sensores de estacionamento. Aqui o centralizado logo da Honda. E aqui na lateral, o outro farol. Deixa eu ver como é que abre esse porta-malas, porque eu sou muito leigo pra isso. Acho que a abertura é só lá por dentro, ou pela chave. Pra abrir o porta-malas, se eu não me engano, é só lá por dentro, tá? Ou pela chave que tem aqui. Bloquear, né? Travar, destravar. E abrir o porta-malas. Que é segurando aqui, ele abre. Referente a litragens, vai estar aparecendo aí na tela pra vocês, né? Mas uma coisa que eu gostei é que ele é bem forrado, né? Até onde você tira e coloca as malas, né? Ele é bem forrado, bem legal. E se você precisar rebater os bancos que ficam ali, temos essa parte aqui dos dois lados, tá? Ó. Porque ele é bipartido, então é só você puxar aqui, que ele rebate os bancos lá na frente. Se precisar carregar algum maior, né? Agora entrando aqui na parte de trás do Civic, tá? A gente tem o quê? Aqui na porta ele é todo soft touch, né? Couro aqui onde você apoia o braço na lateral, tá? Os vidros, eles são um toque tanto pra descer quanto pra subir, tá? Pelo menos os da frente são. Tá? Aqui a maçaneta, tá? Ela é como se fosse um fosco, né? E aqui a trava do carro. Os bancos são em couro, né? Com esse perfuradinho aí. Aqui, se não for ninguém aqui no meio, você pode abrir, tá? E ele vira um porta-copos com um apoia-braços. Mas, aí ele também tem aquela alça de segurança, né? Pra você segurar. Mas vamos lá na frente, que lá é a parte mais legal desse carro. Aqui na porta do motorista, temos as funções dos quatro vidros, né? Que são elétricos. Pra bloquear o vidro lá de trás, travar e destravar as portas. E pra você regular o espelho. E aqui, como eu falei, a abertura do porta-malas, tá? Entrando dentro da Honda Civic, né? Eu só esqueci de falar. Aqui também é soft touch. Vamos lá atrás, tá? Couro aqui. Bem, vamos ligar este carro. Porque ele tá muito quente. Essa é a chave, tá? Ela não é com aquela partida de botão. Então, vamos ligar porque tá bem quente. Hum, se eu não colocar assim, ele vai... Não. Vamos lá. Galera, eu vou começar primeiro aqui pelas laterais. Tá? Então, aqui a gente tem o botão pra desligar o controle de estabilidade, tá? Mas eu não conselho você a fazer isso, tá? Aqui a gente possui o painel dele, tá? Que já já eu mostro com mais detalhes. As saídas de ar, que possuem todo esse acabamento cinza, fosco aqui, né? O painel do carro, ele é soft touch também. Tá? Não é aquele plástico duro. Tá? E aqui, o porta-luvas do carro. Contém uma iluminação, ali o manual, né? Ele desce suavemente. Tá? Então, vamos lá. Aqui no painel do carro, eu acho ele bem legal, tá? Bem futurista. Ali a gente marca o combustível, né? Aqui a gente possui o velocímetro com o conta-giro. Esse carro aqui, ele é CVT, tá? Ele não é automático de seis marchas, cinco velocidades, tá? Ele é um câmbio CVT. Daí ali, vocês conseguem ver que tem um P, né? Então, ali é o P, R de ré, N de neutro, D de drive. E temos o modo S, né? Que é o Sport. Beleza? E ali no lado, é a temperatura do líquido de arrefecimento. Aqui a gente tem o volante do Honda Civic, que eu achei bem legal, tá? Em couro, né? Aqui a gente possui pra controlar o multimídia, né? Pular faixas, aumentar o volume. Atender e recusar ligações, tá? Aqui pra você ativar o OK Google ou a Siri, tá? E aqui é referente ao controle de cruzeiro desse carro, beleza? Aqui a gente tem o multimídia desse carro. Deixa eu levantar o ar aqui pra não pegar ar em vocês. Eita! Uh! Tuts, tuts, tuts. Aqui a gente tem o multimídia do carro, tá? Que ele é bem rápido, tá? Aqui a gente tem os botões físicos pra desligar, né? Vir para o home. Volume, aumentar e diminuir. O menu. Voltar. E para. Colocar esse dia, esse noite, né? Desligar, enfim. Outra coisa. Aqui a gente também tem a câmera de ré, né? Que aparece aqui. Ela tem uma qualidade bem boa, tá? Só que as guias, elas... Quando você vira o volante, elas não são aquelas guias dinâmicas, tá? Elas são as linhas fixas, beleza? Mas aqui a gente tem alguns modos, tá? Ó. Que eu achei bem legal. Voltando para o home. Ela é uma... Opa, tá na ré. Perdeu. Ela é uma multimídia bem rápida. Ó. Você clica, já abre, né? Ela é uma multimídia bem rápida. E não tem muito segredo aqui, tá? É... O áudio. Se você quer conectar algum dispositivo via Bluetooth, né? Telefone e configurações da multimídia. Aqui a gente tem o alerta do carro. E aqui embaixo a gente tem o ar-condicionado que ele é digital de uma zona só, tá? Aqui é para você controlar a velocidade. E aqui a temperatura. Beleza? Aqui é para se você quer manter o ar-condicionado aqui dentro, né? Aqui é para desligar o ar-condicionado ou ligar. Se você quer que vá lá para frente o ar, né? E os modos que você quer somente para você, para o seu pé e para você, somente para o seu pé, lá para frente e para o seu pé. Aí fica a seu critério, tá? Aqui a gente tem um porta-objetos, né? Para você colocar o celular e carteira. Aqui a gente tem a manopla do câmbio do carro. Que tem o P, R de ré, N de neutro, D de drive e o S de sport. Aqui tem o brake hold. Que quando você aperta nesse botão, aparece um... Um verdinho aqui nesse canto, tá? Mas agora eu não vou conseguir porque ele está em P. Falando que está ativo. Então cada vez que você parar em algum lugar, né? No sinaleiro principalmente. E você pisar no freio um pouco mais forte. Ele vai entender que você está no brake hold. E você pode soltar o pé do freio, tá? Que ele vai ficar segurando o carro. E aí quando você quiser sair, é só dar um toquezinho no acelerador, beleza? Freio de mão eletrônico, tá? E aqui é o modo eco, tá? Se você quer que ele economize, você clica nesse modo aqui. E ali vai estar o modo eco. Está com uma plantinha verde ali sinalizando que é eco, tá? Tanto é que ele desligou até o ar agora. Só está na ventilação. Vou desligar o eco. E já ligou de novo. Aqui a gente tem um porta-copos. E um porta-objetos. O laço é bem fundo. Ó. E aqui uma saída USB. Gostei desse porta-objetos que ele é bem fundo. Ó. Tá? Os bancos, como eu já falei, eles são em couro. Né? Perfurado. Bem macios. Bem confortáveis. Os ocupantes contam com essas alças, né? Aqui temos a luzinha de leitura, né? Aqui a gente tem o espelhinho. Para o passageiro também temos o espelhinho. Tá? Aqui temos as luzes. Aqui nós temos as luzes. Né? Para cada lado. O espelho retrovisor, né? E eu esqueci de falar para vocês, mas o forro desse teto é preto. Né? Que eu acho bem legal. Remete bastante a esportividade. Aqui é o volante do carro. Que eu já mostrei para vocês. E como eu falei para vocês, ele não é com aquele botão Start-Stop, né? Ele é na chave mesmo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje do Honda Civic 2019. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, se você está pensando em trocar de carro, pegar um semi-novo com procedência e qualidade ou um Volkswagen Zero na sua garagem, dá uma ligadinha aqui para Caragualtelite de Jaraguá do Sul que eles vão ter a melhor negociação para você, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Valeu! E aí E aí